Bem-vindos ao Budag Nerd! Só hoje o primeiro vlog da nossa cobertura do Festival de Cinema de Gramado. A gente ainda tá em Porto Alegre, a gente só vai terminar de arrumar as malas, arrumar os equipamentos e a gente já tá indo pra lá. Fica ligado aí! Vou quebrar o meio, se tu ouça. Dá a pata. E aí, tá arrumando o equipamento aí da mala de mão? Já tô organizando tudo aqui pra não faltar nada pra viagem de gramado. Aliás, vou precisar dessa câmera aí também. Então aqui as lapelas, caso a gente vá precisar, a gente vai filmar muito externa, não sei se a gente vai usar as lapelas, né, mas vamos levar por garantia. Aqui é a lente 50mm, né, pra gente fazer as filmagens. Ou o Switch, né, que é bom, um game portátil aí pra gente passar o tempo também. Umas revistinhas aí, né, umas HQs aí clássicas. Quais são essas HQs? Fala aí pro pessoal. Esse aqui é um clássico, aqui ano 1 do Batman, origem do Batman, do Comissário Gordon e tal. A gente resolveu voltar às origens, galera. A gente resolveu pegar várias HQs e realmente pegar as origens delas. É, aqui ó, uma das origens do Super Homem, clássica, que é o Piada Mortal. A gente comprou uma revistinha clássica aqui, da origem do Coringa. Aqui é uma da Mulher Maravilha também. Já comecei a ler, tô amando. É, essa é a origem clássica do George Pérez também, muito massa. O que mais que tem aí? O microfone. O microfone aqui pra cobrir lá o Festival de Cinema de Gramado. Tem aqui um tripézinho, um dead cat pra... Um gramado às vezes tem bastante vento, né, então isso aqui é bom pro microfone não ficar com aquele cheado de vento. Um powerbank pra carregar celular e tudo aí. É bom, né, que a gente vai estar lá no festival. O que mais que tem aqui? A câmera que eu tô usando, que eu já vou ter que devolver. A câmera, vamos botar o Note. O notebook já tá aqui pra gente editar os vídeos, né. E é isso, uma linha só com equipamento aqui pro canal, né. Mala de roupas já tá lá embaixo, a gente vai pegar aí seguidinha e partir pra estrada. Partiu Gramado e até mais Porto Alegre. Tamo aqui na estrada, né. Quantas horas dá, Alô? E de Porto Alegre pra Gramado dá mais ou menos umas duas horas, um pouquinho menos. Tá uns cem quilômetros, cento e pouquinhos, velho. Estrada bem tranquila, de noite, bem sinalizada também. Daqui a pouquinho a gente já chega lá. Baby! Aí tá o pórtico, galera. Chegamos em Gramado. Uhul! Galera, a gente acabou de chegar em Gramado aqui. Que horas são agora? São um pouquinho. 11h25. Então a gente almoçou lá pelo meio-dia, vamos comer alguma coisa agora. Não tem muita opção agora, tá quase tudo fechado, né. É que em Gramado normalmente fecha bem cedo, né. É, então vamos ver alguma coisa pra comer e aí em seguida a gente volta. E aí, Lolo, o que que tu pediu? Como já é mais tarde, eu pedi um negócio mais leve agora, né. Um X-Costelão, né. Só pra dar aquela finalizada no dia. Eu pedi um X-Calabresa. Ó, tá, chegou aqui o X-Costelão. Ô, coisa linda. E aí, os calabresas. Ó, agora dá licença que a gente vai jantar, né. Ó, a gente acabou de comer ali, que aliás tava bem bom, viu. Muito bom. E aí a gente vai dar uma volta agora no centro de Gramado aqui. Já passou da meia-noite, então não tem nada aberto. Mas só pra dar uma passeada antes de ir pra casa agora. E aí, já baixou bastante a temperatura, bate o Porto Alegre pra cá. A gente perde quantos graus? Ih, às vezes chega a 10 graus. Olha a cara de alegria de quem se entupiu de chocolate caseiro de Gramado. Ó, o Wolverine em Gramado. Wolverine envenenado na motinha. Pros fãs de cor, essa aqui é Black Bull. Tem muita roupa maneira de cor. Ó, dica quente pra quem tá vindo pra Gramado. Essa chocolateria aqui, ó, Lugano, é a melhor que a gente tem em Gramado. É muito boa. Galera, a gente tá aqui com o Kikito, a estatueta mais cobiçada de quem vem pro festival de cinema aqui de Gramado pra competir, né. A gente vai mostrar a premiação pra vocês, fiquem ligados nos vídeos, viu. Ó a catedral de Gramado aqui, olha que beleza. Já estamos com 10 graus. Tá frio demais nessa primeira noite, viu. Tá muito frio, já é meia-noite e meia, não tem quase ninguém na rua. Então acho que vamos pra casa, né. Vamos descansar um pouco. É, vamos descansar, recarregar as baterias aí da viagem, que amanhã começa o festival pra valer. E aí, galera, chegamos, viu. Finalmente estamos em casa, vamos organizar as malas aqui, colocar tudo em ordem e aí começa a organizar já o dia de amanhã. A gente ia até editando aqui uma parte do vídeo e daqui a pouco a gente vai dormir, né, porque amanhã o dia vai ser bem longo. Bom dia, pessoal. Bom, a gente vai dar uma volta agora em Gramado, dar um passeio ali pelo centro da cidade e aproveitar esse dia bonito que tem hoje. Vamos mostrar pra vocês aqui. Bom, tá, né, vamos almoçar que já tá na hora. Já são duas da tarde agora. É, vamos comer alguma coisa e depois partir pro centro da cidade que vai ser a abertura ali no meio da tarde, né. Almoçinho bem caseiro aqui de Gramado. Agora um cafezinho pra gente acordar que daqui a pouco a gente já tá descendo pra ver a abertura do festival, né. A gente vai rolar Orquestra Sinfônica e tal, vai ser bem legal. E aí, pessoal, terminou agora a abertura aqui do festival de cinema de Gramado. Então, oficialmente abertos os trabalhos do festival de cinema de Gramado, hein. Uma pausinha aí que ninguém é de ferro, né. Bom, primeira noite aqui do festival de cinema de Gramado. A gente tá aqui no tapete vermelho e daqui a pouco vai começar A Voz do Silêncio, que é o primeiro filme que compete. Então, vamos lá dar uma conferida, pessoal. Bom, pessoal, a gente agitou bastante aqui na primeira noite no festival de cinema de Gramado. Bastante. Então, vamos procurar algum lugar pra comer aqui e em seguida voltar pra casa pra editar mais o vídeo aqui, né. A gente tá na pastelaria. Vamos escolher aqui uma comidinha pra levar pro apartamento, porque a gente tem trabalho hoje ainda. E qual é a temática da pastelaria? É, é toda a temática de cinema, ó. A gente acabou de chegar em casa, né. E nesse vídeo, então, a gente vai ficando por aqui. Mas fiquem ligados aí nos próximos vídeos de cobertura do festival de cinema de Gramado e os nossos vídeos de análise dos filmes que estão concorrendo. Então tá, até a próxima!